Jornal de Olho no Lança e o porta-voz do futebol amador do esporte especializado em Minas Gerais. Ticreu foi campeão pelo Imbiruçu em 2009 e agora disputando a Copa Masters, que é mais um título 13 anos depois. Nós queremos mais de uma vez ser campeão, sim. Vamos ser campeão da Copa Masters, se Deus quiser. E o jogo conquistar Imbiruçu e Cruzinha? Nós já perdemos duas chances de fazer, né? Mas é futebol assim mesmo. Nós vamos conseguir, sim, o resultado, se Deus quiser. Tá certo. Então aqui o banco do time do Imbiruçu, esse aqui o auxiliar do outro lado, sua expectativa, o treinador aqui do time do Imbiruçu, para esse jogo aqui. E o outro também que teve uma coisa interessante, campeão em 2009, também com a expectativa de ser campeão agora, 12 anos depois. Tem que correr atrás aí para conquistar mais um título, né? Nós merece, né? Tem que fazer mais uma presença aí. Agradecer, primeiramente, a todo mundo dos organizadores do evento, né? E vamos com tudo para ser campeão de novo. Tá certo. Nós estamos aqui no estado do Piquizão. Aqui o Linho, treinador da seleção de Minas Novas, faltou pouco. Minas Novas tinha todas as chances. Falei até com o presidente da Atalanta, da Marandiba, de estar na final. O time do senador Modestino Gonçalves tomou de quatro em casa. É difícil, né? Pois é, Sérgio. Infelizmente, não deu. Dessa vez, né? Equipe de Minas Novas, fomos desfalcados para o jogo e acabamos saindo da competição, né? Perdemos de dois a um. Mas é isso mesmo, futebol é isso mesmo. Tá certo. E aqui o seguinte, a beira do gramado, dá só um close aqui. Ele ainda é, sem dúvida, algum dos melhores, se não o melhor jogador de futebol da região. Rafael Alecrim, elogiado e respeitado por muitos. Camarada falou em senador Modestino Gonçalves, lá de Itamarandiba. Esse rapaz só não é melhor aqui na região que o Rafael de Minas Novas. Que moral, hein? Então, nós estamos aqui e o... Até a galera que vem de longe, Cruzinha e Imbiruçu. Aqui o nosso amigo Tony, lá do Ribeirão da Folha. Ele também reforçando o time da Cruzinha. Ele foi um tricolor bonito, hein? Parecendo o tricolor, parecendo o uniforme do Fluminense, hein? Ó, portuguesa de desportes. Então aí, ó. Bora em jogo. A galera vai, Cruzinha, para o campo de ataque. Chega o zagueiro do Imbiruçu, conjura o perigo. Tenta voltar. Gira o corpo cercado por dois adversários. Vai ficar fácil na zaga. Gente, arrisca marginal do campo. Tenta despejar. Vamos ver o que que faz. Bateu forte de pera-bola. A pera-bola, ela vai para o campo de ataque. Chega a zaga e conjura o perigo. Então, o seguinte, é... Tá bom. É...